E olha só, vamos falar mais aqui do Congresso das Cidades, porque não precisa você ser prefeito e gestor público para participar do Congresso das Cidades, que começou ontem e vai até amanhã. Lá tem de tudo um pouco, o maior evento sobre gestão pública do Piauí com inscrições gratuitas. Vamos acompanhar. O que te trouxe ao segundo Congresso das Cidades? Nós acreditamos que é um local ideal para se fazer um link de bate-papo com os gestores municipais, com essa responsabilidade de trazer as nossas crianças e adolescentes para dentro dos equipamentos esportivos. É justamente isso, um verdadeiro debate e disseminação de propostas, inovações, soluções inteligentes e conhecimentos práticos para empreendedores e gestores públicos buscando o desenvolvimento das cidades do Piauí. No espaço técnico, palestras importantes durante o primeiro dia de evento, voltadas para a geração de emprego e renda, habitação de interesse social, desafios da saúde pública, entre outros temas. No espaço futuro, estandes cheios de criatividade como o da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Piauí, onde alunos do SESI puderam ajudar quem se locomove com dificuldade nas grandes cidades. Nós fizemos uma cadeira de rodas, que tem uma terceira roda e que o cadeirante pode acessar lugares onde não tem rampas. A TV Cidade Verde também está com seu espaço. Tecnologia e informação sempre estiveram disponíveis por aqui. A gente tem aqui um espaço onde a gente apresenta matérias legais, muito interessantes, que fala de desenvolvimento humano, de tecnologia, de inovação. O quão a TV vem produzindo conteúdos para fazer as pessoas refletirem, para inspirarem também as pessoas e mostrar que o Piauí está muito voltado para isso também. No estande da Prefeitura de Teresina, você pode criar sugestões para o desenvolvimento sustentável da capital. E sabe o que acontece depois? A minha ideia para melhorar a cidade apareceu aqui. E em troca, eu vou ganhar uma muda. Aécio, que muda vou estar ganhando hoje? De uma mangueira. Pronto. Assumindo o compromisso e agora plantando essa muda para melhorar a cidade. A Caixa Econômica é uma das parceiras do evento. Aqui, gestores podem firmar bons negócios. A gente sabe que a administração pública sofre de um aumento onde precisa dar resposta para um cenário muito complexo. E dentro desse cenário complexo, a Caixa tem soluções. Soluções de crédito, soluções para arrecadação de tributos, para equilíbrio das contas públicas, que podem viabilizar a gestão mais eficaz dos entes públicos. Esse amplo espaço é do SEBRAE, que também é parceiro do evento. Eu vou conversar com a Isabela Ribeiro, que é gerente regional do SEBRAE em Parnaíba, presente aqui. Conta para a gente o que vocês estão trazendo para o evento. Bom, o SEBRAE traz essa oportunidade a todas as cidades. As nossas sete regionais estão aqui, os seus prefeitos, os municípios. E o SEBRAE traz esse conceito de cidade empreendedora. Então aqui, os gestores, todos podem conhecer um pouco de quais são essas ideias que podem transformar o desenvolvimento das cidades através do empreendedorismo. O segundo congresso das cidades ocorre até quarta-feira, dia 8 de maio. Sem dúvida, dá tempo para você participar e conferir todas essas novidades.